Os inversores grid zero seriam a solução para a possível taxação da energia solar no Brasil? Olha, acompanhe comigo até o final, depois da vinheta eu vou estar explicando o que é o inversor grid zero e se de fato é uma solução para a possível taxação. Vamos lá! Olha, a GrowVat ano passado lançou um modelo de inversor on grid que eles batizaram como grid zero fazendo alusão ao fato do equipamento não injetar na rede. É basicamente isso, esse inversor grid zero é o inversor que você conecta ele na rede todo o processo normal, os painéis geram, alimenta a carga o excedente ele automaticamente iria mandar para a companhia elétrica para gerar os créditos nesse caso, esse modelo grid zero, ele não permite injetar na rede é exatamente isso que o inversor grid zero faz. Isso não é novidade, tá? Porque esse tipo de inversor é conhecido como o inversor com o limitador que vem o limiter, é um sensor de corrente que monitora a rede elétrica toda vez que não houver nenhuma carga de consumo o inversor imediatamente para de gerar para não injetar na rede e existem vários inversores no mercado aí que faz esse tipo de trabalho só que não havia nenhum modelo com a certificação de metro cujo é necessário para poder homologar todos os outros eram modelos que você não conseguia fazer a homologação as pessoas até chamavam o Samuel do canal Sol e Silício até apelidou um modelo de proibidão da energia solar porque ele não tem a certificação, tá? Então esse é um inversor que a Growvat tem automaticamente a certificação do Inmetro e com isso nós conseguimos gerar, alimentar a carga de consumo dentro da casa e não injetar na rede e para algumas pessoas isso seria a solução caso a energia solar venha a ser taxada porque a taxação é em cima do que você injeta, o excedente e não no que você gera o que você gera e alimentar a sua carga no tempo real é o autoconsumo você então não vai ser taxado mas o excedente sim e com esse modelo você não vai injetar na rede porque é grid zero, ou seja, não injeta nada é zero na rede sim, de fato, vai de fato resolver, entre aspas por que, gente? esse tipo de equipamento só vai ser útil para um determinado tipo de cliente porque a energia solar varia muito do comportamento de cada usuário por exemplo, esse é um sistema que na minha casa não serviria porque a minha casa fica todo mundo fora o dia inteiro então, tudo que é gerado a maioria está sendo injetado na rede e à noite a gente vai puxar os créditos do que a gente injetou então, para esse caso que é o meu o meu comportamento de consumidor esse não iria ser uma solução agora, para uma empresa que funciona de 8 da manhã às 5 da tarde aí, o inversor grid zero pode ser essencial você vai poder trabalhar fazer o autoconsumo gerou, alimentou a carga de consumo no local e não injeta na rede então, só vai ser uma boa para esse comportamento só usa de dia à noite, está tudo desligado não tem consumo então, não tem que se preocupar mas, no caso da maioria das pessoas das residências à noite é o horário de maior consumo dá para conciliar esse sistema esse sistema grid zero com um sistema de backup para a noite você, então, consumiu o que você armazenou na bateria só que aí, olha é bem caro legal? olha, deixa a sua opinião aí nos comentários que vai ser útil para você se não vai se você enxerga isso como uma solução caso haja taxação legal? então, forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo que vai ser útil para você